Eu tô com meus irmão, no Bião por que não? Já Léo procurada é comum, tem um é frum frum E ela joga o bumbum, e eu sumo no mundo Pristali e Guarulhos, o rap cegavante Batalha dos estudantes, batalha dos estudantes Pristali e Guarulhos, o rap cegavante Batalha dos estudantes, batalha dos estudantes Pode pá, cê era minha dupla e eu não tenho dó Mas esse papo de dupla eu escolho, é bem melhor Só pra deixar registrado, improvisado Eu chego bem bolado, mandando meu recado Falaram de Iron Maiden, o rap é o destaque Você apanha no escuro e canta, vira pedaic Mas pode pá, eu faço a rima no fim Cê escutando esse hipnot é dead, memo isso Mas pode pá, chego no instrumental Enquanto cê tá na filosofia, eu sou psico social Mas pode pá, esse é o slipknot Cê apanha e sai correndo no baita slipknot Ó, terminei, terminei Uou, 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 uou Você ataca de fala de dupla, meu mano, chega a ser óbvio Tu tá ligado, fico aí sozinho Porque Vitinho tá seguindo a carreira solo Oi, tá ligado, o sucesso menino Vai ver, não, então se liga Olha aqui, eu te falo Mando aqui agora, meu mano, no improvisado Fear of the Dark, desse jeito nós se encontra Tá ligado, não tenho medo do escuro Agora ser a sombra É desse jeito, parça, tu tá ligado Cê fala de pirope, cê tá aqui então no improvisado Você até fala de slipknot Oi, tá ligado, molecote Eu tirei a sua máscara Você fica em choque Primeiro round, certo família Se escutaram as rimas Quem gostou das rimas do Doeste faz muito barulho Uou Quem gostou das rimas do Vitinho faz muito barulho Doeste 1x0, certo família Tudo que vai, volta Chama Daquele jeito Aê, ninguém veio aqui à toa Sem maldade, mano Geral, levanta a mão por favor aí Para os caras que dão o máximo Seguem nessa porra Batalha do estudante Dois MC rimando Um vai sair intacto O outro sai sangrando É batalha do estudante Dois MC rimando Um vai sair intacto O outro sai sangrando Desse jeito, mano Se liga aqui Eu vou chegando agora Improvisei Oi, The Oeste Você tá perdendo Seu avião tá caindo Tá ligado no solinho Alô Mayday, ó Então vai segurando É desse jeito Se liga que eu te falo Moleque, na improvisada Olha que eu te mando Desse jeito O Piquinho Eu sou o Slash Tá ligado no solinho Flow, guitarra, ó Então vai segurando Meu parça Oi, desse jeito Tá ligado Moleque, causa suas dores Você fala de Death of the Memories Oi, tá ligado Eu sou boladão Castelo de horrores Você é o Slash Aqui na disciplina Mas nessa guitarra Você não entende O feeling da minha rima Doeste chega Eu vou mantendo o dom Você é Iron Man Eu sou o Bruce Eu sou a Vitinho de Kimson Pode pá Eu sou do som da estudante Pode pá Eu chego aqui Eu tô avante Eu vou falando pra você Você tá nesse ringue É Mayday Tá rimando inglês É estranho Sem jeitinhos Pode pá A rima se destaca No universo paralelo Não entende a semelhança Da púlculo acrobata Mas pode pá Eu chego Sem lata de manobra Enquanto eu chego Você descontrola na corda Pode pá Eu improvisei O universo paralelo Eu tô lá É o lugar que eu cheguei Sem vontade Muito barulhos para esse round Guarda de rimas Quem achou que Vitinho Foi superior nesse round Faz muito barulho Quem achou que do oeste Foi superior Faz muito barulho Problão 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 Faz muito barulho Obrigado.